E o que é interessante e chama a atenção é que o prefeito fala de números, ele não fala de pessoas. Em nenhum momento ele lamentou as mortes e dizendo que a prefeitura e ele mesmo se sentem solidários com o sofrimento do povo. Ele fala de números. E aí vem o que acontece com os serviços de acolhimento. As pessoas são recolhidas, não acolhidas. Parece que o prefeito e a sua equipe não percebem as lógicas da cidade. Numa cidade do anonimato, nós precisamos trabalhar a personalização. Numa cidade de mega, nós temos que trabalhar o micro. Nós temos que favorecer o encontro das pessoas. E onde elas não se sintam um número, mas uma pessoa. Uma ocasião o prefeito me disse assim, você tem ascendência sobre o povo de rua, você tem que falar para eles aceitarem o que eu proponho. Falei, prefeito, se o senhor levar para os moradores de rua um marmitex com arroz, feijão, bife e batata. E eu levar um só com arroz e feijão, o senhor acha que eles vão pegar qual? Eles sabem o que eles querem, o que é bom. Se o que o senhor oferece é tão bom, ninguém precisa dizer. E aí ele diz, não, mas o senhor tem ascendência sobre eles, o que o senhor fala, eles vão aceitar. Falei, sabe o que acontece, prefeito? Eles sabem quem os ama, quem está com eles, na hora que eles choram, que eles sofrem, que eles estão sozinhos. Mas também na hora que eles se alegram, que comem junto com eles. Eles sabem a diferença de quem vai com uma prancheta, preencher dados. As pessoas têm subjetividade também. E a prefeitura às vezes só olha com pragmatismo.